O tema, basicamente, é o seguinte, ele tem um pano de fundo, o pano de fundo é um dia com Jesus. Mas é um tema muito popular, né? Um dia com Jesus. Mas vocês vão entender por que esse pano de fundo, um dia com Jesus. De fato, o tema principal, que não é o pano de fundo, é o tema mesmo, é o seguinte, os quatro chamados de Jesus, baseado em Marcos, se você tiver sua Bíblia aí, capítulo 1, versículos 16 até o 34. Olha que coisa impressionante. Eu não sei se você já parou um dia para pensar sobre a possibilidade de passar um dia com Jesus. Eu já, em vários momentos, fiquei admirando a oportunidade que aqueles discípulos, ou as pessoas comuns tiveram, de estar com Jesus um dia, uma tarde, enfim. E alguns outros passaram com ele algum tempo, outros mais íntimos passaram três anos. E deve ser algo instigador, ficar um dia com Jesus. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, baseado nesse texto sagrado. Eu vou usar o quadro para tentar facilitar a sua compreensão, o seu entendimento. Se porventura vocês que estão mais afastados, não estiver enxergando e quiser tomar lugar aqui, tem lugar na frente aqui, fique à vontade, tá? Vocês estão mais recuados ali, talvez. Não que eu não vou me dirigir a você, mas como automaticamente a gente se refere mais quem está na frente, então pode ser que você perca alguma coisa ali. Então, tenta imaginar essa ideia de um dia com Jesus. Vamos raciocinar com essa categoria. Um, vou colocar em letras grandes, um dia com Jesus. Está funcionando, não nos preocupa, não. Um dia com Jesus. E o texto que vocês estão vendo aí, que eu já citei para vocês, aliás, é Marcos 1, 16 a 34. Se você, que abriu o texto bíblico e olha bem direitinho, você vai verificar que não aparece de maneira nítida que os versículos 16, 17, 18 e 19 é cedinho pela manhã. Não fica muito claro isso. Do ponto de vista literal. Só que fica explícito do ponto de vista do que as pessoas estão fazendo. Por exemplo, dá uma olhadinha aí. Você precisa manter sua Bíblia aberta, né? Porque um amigo meu, um amigo meu não, um professor meu, disse uma coisa muito interessante. Assim que eu me converti, há 43 anos atrás, você deve vir na igreja para ver o que a Bíblia está dizendo. Para isso, você tem que conferir no texto o que o preletor está falando. Isso tem um impacto diferente. Portanto, mantém sua Bíblia aberta em Marcos, capítulo 1, versículo 16 a 34. O que que estão fazendo? Dá uma olhada aí, bem de relance mesmo. Bem rápido. Dá uma olhada aí, por gentileza, o que que eles estão fazendo. Especialmente nos versículos, os últimos versículos, né? Mas se você quiser começar pelo 16. Olha o que diz, vou entrar com vocês lá na frente, no 18. Então, no 19, desculpa. Pouco adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco. O que que diz? Como é que diz? Não ouvi. Consertando. Então, por que que eles estavam consertando a Zede? Porque era a primeira tarefa do dia, depois que eles pescavam a noite toda. Tem tradução que diz assim, lavando a Zede. Que eles faziam isso cedinho, saiam do mar, terminavam a pesca ali, logo cedinho pela manhã. Que hora começava o expediente de um judeu típico? Às seis da manhã. Pastor Antônio, ia das seis da manhã às dezoito horas. Doze horas. Eles tinham esse padrão. Então, quando fala na tradição judaica, um dia, eles estão falando dessas doze horas. Então, essa é a primeira hora do dia. Seis dias, estão lavando as redes, ou consertando as redes. Esse é um ponto. Agora, por gentileza, só para a gente se enquadrar no tema, por gentileza, olha o que diz o versículo 21. Talvez a sua tradução esteja até melhor. Essa tradução que eles colocaram aí no telão está muito boa. Diz assim, depois. Acharam aí? A palavra depois, do quê? Depois dos versículos 16, 17, 18, 19 e 20. Ou seja, depois do evento da praia. Tudo bem? Então, se é depois, está pressupondo que eles entram, logicamente, na sinagoga. Então, é a hora que começou o culto. Começava ali, sei lá, nove horas. No sábado, como tradição judaica, a sinagoga funcionava todo sábado. Então, começaria tipo das nove, vai? Dez? Tanto faz. O horário não interessa. Então, nós estamos correndo o dia. Já é que hora? Nove horas. Eles entraram na sinagoga e ali tinha reunião. Agora, presta atenção, por gentileza, o versículo 29. O versículo 29. Olha, presta atenção essa tradução. E saindo eles de onde? Da sinagoga. Então, e observe que eles vão para a casa de um dos. Seguidores. Jesus vai com alguns seguidores para a sua casa. Agora, presta atenção. Isso já é hora do almoço. Já é hora do almoço. De modo que, se você continuar lendo o texto, você vai verificar que vai ter um almoço ali. Vai ter alguém servindo. E Jesus foi lá para almoçar mesmo. Você pensa que Jesus vai para a tua casa só para te abençoar? Ele quer um rangozinho, né? Pelo menos isso, né? Misericórdia. E aí, gente, depois desse episódio, vem o versículo 32. O versículo 32 diz o quê? A tarde. Ao cair do quê? Do sol. Ou seja, já está finalizando o dia. Então, eu dei o pano de fundo bem para vocês. Um dia com Jesus. Amém? Mas, na verdade, eu não quero falar sobre um dia com Jesus. Esse é só o pano de fundo. O que eu quero falar com vocês é o que eu chamo dos quatro chamados de Jesus. Então, eu vou pensar com vocês aqui sobre os quatro... Não tem outro lá, não, Bernadette? Não, né? A Bernadette que sabe dessas coisas, Doninho. Ela que fica mexendo com isso aqui. Mas, eu também vou inventar a coisa. Pleno domingo, né? Os quatro chamados. Os quatro chamados. Você sabe que essa ideia me chamou muita atenção. Agora, presta atenção para o texto que você olhou aí, que a gente vai caminhar neles. Se vocês olharem, são quatro momentos. Raciocine comigo. O primeiro momento vai do versículo 1 até o 20. Esse é um chamado. O segundo momento começa no 21, indo até aonde? Até o 30. Aliás, até o 28. Esse é o segundo momento. Estão me acompanhando? O terceiro momento vai, naturalmente, do 28 até o 31. E o último momento, desse dia, vai do 32 até o 34. Esse é um dia com Jesus, com quatro cenas. Agora, olhe para cá. O que mais impressiona a gente nesse texto é que... Eu acho que não dá para dizer isso. Não dá para dizer isso. Porque tem várias implicações. Mas, talvez, nós poderíamos dizer que esse é o primeiro dia de ministério de Jesus. Pastor Antônio, o primeiro dia. Assim, formalizado, público. O Marcos, o autor Marcos, ele é um pouco simplificado. Então, ele deixa muita coisa fora. Ele vai no essencial. Os outros autores, como João, Mateus, Lucas, especialmente, ele já é um pouco mais detalhados. São mais detalhados. O Marcos não. O Marcos é objetivo. Pá, 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 pá. Então, enxergar o assunto do dia com Jesus, na ótica de Marcos, é legal pelo fato da gente perceber que esse é o primeiro dia inteiro do ministério de Jesus. O primeiro dia. Ele diz, hoje eu vou começar tudo. Hoje eu vou começar. Começa hoje. E olha que dia. O primeiro dia foi assim. Imagina o segundo. Imagina o terceiro. O fato é, sem entrar muito em detalhes, Jesus acorda cedo, vamos imaginar, e ele foi orientado pelo Espírito. Ele acordou sozinho e começou a andar na praia sozinho. Mas ele precisava montar a sua igreja, o seu grupo de comprometidos. Por isso que aqui você tem, aqui você tem, o chamado um. O chamado um. O primeiro chamado. E o primeiro chamado que Jesus tem para aqueles homens, não é outro. Jesus não aparece ali e faz um chamado para eles serem, digamos, sucesso, serem bons empresários. Não, Jesus acha, entende, que isso é interessante, faz parte da vida, mas tem coisas que vêm antes de qualquer outras. Tem coisas que vêm antes. E uma vez Jesus falou muito bem isso. Ele dizia assim, buscar e primeiro. O primeiro não quer dizer que as outras coisas não prestam, não são necessárias. O primeiro é aquele que fica como alicerce e tudo mais é construído em cima. Então, buscar e primeiro o reino de Deus e as demais coisas se constrói em cima desse alicerce. É isso que Jesus quis dizer em Mateus 6,33. Buscar e primeiro o reino de Deus. E então, o que você tem aqui? Você tem aqui o primeiro chamado de Jesus. Ele chama, eu e você, ele nos chama, o chamado um. Ele nos chama para quê? O primeiro chamado de Jesus é para ser discípulo. Isso que ele vai no seu papelzinho aí para você não esquecer, porque aqui não dá para ver. Para ser discípulo. Não tem outro chamado que vem antes desse. Não tem. Não tem. Não, não tem. Isso é o primeiro chamado do cristianismo. Você entendeu? É o primeiro chamado. Ser discípulo. Eu acho isso super, super importante. Aliás, isso é desafiador. Eu sei que você deve estar perguntando assim, porque muita gente me pergunta, ser crente é ser discípulo, eu diria que em tese é. Em tese. O Novo Testamento usa três vezes a palavra crente. Três vezes. E usa 260 vezes a palavra discípulo. Então, no Novo Testamento, a linguagem não é de crente. Olha que coisa. a linguagem é discípulo. Os tempos passaram, né? E hoje nós somos crente. Eu não vou entrar no mérito se todo crente é discípulo. Eu só quero dizer que todo discípulo é crente. Agora, outra parte, eu não vou entrar em discussão. Agora, o que que caracteriza ser um discípulo? Aqui, eu quero ler com vocês. Eu vou ler e vou colocar algumas evidências se somos verdadeiros discípulos de Jesus. Amém? Eu vou ler. Vamos lá. Versículo 16. Naqueles dias, desculpa, desculpa, caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse venham. Amém? É um chamado, não é? 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 É um chamado? Venham. E aí, quando Jesus disse venham, tinha duas opções, não é verdade? A pessoa não ir ou a pessoa ir. Ele não estava com o revólver na cabeça dando uma opção só. Você só tem que ir. Não, não, eles tinham a opção de não ir ou ir. Mas é um chamado, não é um chamado? venham, 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 E ele diz assim, venham o quê? Na minha tradição assim, venha com migo. Não é com a minha denominação, não é com a minha o meu padrão. Não, não. Ontem eu estava dando uma aula lá na Sesumai e tinha um pastor, que não vou falar a denominação dele, e ele acha que a denominação dele é a melhor do mundo. Ele não diz isso com as letras, com o verbo, mas fica na cara, a gente não é bobo. Ele vai construindo o raciocínio para tentar convencer que a igreja dele encontrou a verdade e a única detentora da verdade que expõe a verdade e que vive. Já é um equívoco. Jesus não chama ninguém para nada a não ser para com ele andar. É isso, nós somos discípulos de Jesus. Eu não sei se vocês já viram, o pastor Antônio deve ter visto isso muitas vezes, alguém dizer assim, fulano é meu discípulo, já viram isso? É força de expressão, você sabe, porque ninguém é discípulo de ninguém. Nós somos discípulos de Jesus, porque foi ele que nos chamou, não foi o Zé Mané, o Pangaré, não é, não você entendeu? Um dia um camarada falou, esse é meu discípulo, eu digo, vai tomar banho, vai procurar o que fazer, seu horroroso, bicho feio. Você acha que eu sou discípulo? Né? Eu sou discípulo, tentando ser discípulo de Jesus. Alguém disse uma vez para mim, eu sou discípulo de Josodá, que eu digo, você está lascado, horroroso, você vai se ferrar na vida, porque ninguém é discípulo de ninguém. Então, gente, é isso, chamar de Jesus para a gente ser discípulo. Então, a primeira evidência, presta atenção, a primeira evidência de que, de fato, eu sou discípulo de Jesus, pastor Antônio, é quando eu coloco Jesus acima das outras coisas. Não é que eu anulo as outras coisas, não é isso. não é que eu anulo esposa, filho, família, não, não, elas têm o seu lugar onde devem ficar. Mas, no chamado de Jesus, ele diz assim, se eu não for o primeiro, vocês conhecem esse texto, né? Se você não deixar pai, mãe, cunhado, sogra, é fácil, sogra, cunhado, eu deixo qualquer coisa. Se você não deixar, não pode ser meu discípulo. Você pode ser discípulo do Toninho, da Bernadette, você pode, se você quiser, vá, mas para ser meu, tem critérios. Jesus também era, não era fraco, né? E aí ele diz assim, venham e eu vos farei com que sejam pescadores de homem. Agora, presta atenção. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguirem. Ou seja, colocaram efetivamente as redes, a sua área de ação em segundo plano. Eita, Jesus bom. Eita, a solução está aqui, olha aí, é só cutucar, igual a música do Dudu Nobre, cutucar pai, filho, também só da família. Canta aí, canta aí do louvor. Né? É mole, né? Então, vou colocar de novo aqui, ó, um, ah, um dia na vida de Jesus. Olha, que letra bonita, meu Deus do céu. Você não tem inveja, não? se eu fosse vocês. Só funciona isso, né? Ah, que coisa, tem que reclamar, né? Lá em casa, eu reclamo de tudo. No dia que eu não reclamo, meus filhos reclamam porque que eu não reclamei. Agora, está funcionando, eu já quero outra cor. Tem cabendo um negócio desse? Você tem o dom de reclamar? Quem tem o dom aí? Deve ser um dom, porque eu tenho. Vamos lá. E aí, gente, um dia na vida de Jesus. Os quatro, quatro chamados. Qual é o primeiro chamado? O primeiro chamado, eu vou até mudar aqui um pouco. O primeiro chamado. Vou até exagerar aqui, gastar essa tinta toda. Qual o primeiro chamado? chamado, gente, é ser discípulo. Você sabe que de vez em quanto eu penso nisso, pastor Antônio. Será que eu estou sendo discípulo de Jesus ou discípulo da minha igreja? É, eu me faço essa pergunta. Eu sou discípulo de Jesus ou discípulo dos meus professores? ou da minha instituição? Eu estou colocando Jesus em primeiro lugar? Eu deixo as redes? Quando eu digo deixar as redes, não é abandonar, gente, é colocar em segundo plano no lugar dela. E olha o versículo 19 e 20. Pouco mais adiante, Jesus viu que Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no bar, consertando as redes e logo os chamou. E aí, e eles seguiram Jesus deixando seu, pode ver que agora eles deixam as redes, deixam o pai e deixam o barco. Você entendeu? Presta atenção na sua existência. Pense atenção na sua existência. Esqueça de tudo mais e raciocine se você de fato coloca a pessoa de Jesus como efetivamente a coisa principal. Isso é duro. Eles dizem, não, mas eu estou na igreja, eu não estou falando disso. Não estou falando disso. Aí, depois, você que congrega aqui, pergunta para o pastor Antônio, quais são as prerrogativas próprias de um seguidor de Jesus. Não dá para trabalhar aqui. Porque são, eu escrevi só nessa área, mais de 60 livros, só na área do discipulado. Não dá para explicar em cinco minutos. Não dá. Mas, tem o perfil de um discípulo de Jesus no Novo Testamento. ter um perfil. Tem um livro que eu trouxe aí, chamado assim, pastor Antônio, O Padrão do Mestre. E ali, eu tento falar pelo menos algumas coisas que caracterizam um discípulo que atendeu o chamado para ser discípulo. Amém? Esse é o primeiro chamado. Quantos podem dizer amém? É, estão acordando, né, seus? seus corintianos. Ô, o seu time perdeu onda só para te avisar. Vamos lá. O segundo chamado. O segundo chamado, eu queria que vocês observassem lá por gentileza, que começa agora onde? No versículo? Hã? Versículo? 21. Cadê a Bíblia? Ah, vocês estão apoiando aqui no... Uma certa vez não a igreja, eu pedi para o pastor tirar o... a Bíblia do telão, os caras quiseram me matar, né? Eu digo, traz Bíblia para a igreja, seus cabeção. Eu ia ficar lá uma semana, apanhei aqui só para deixar de ser tonto, né? Meter minhas opiniões na vida dos outros, é isso que dá, né? Mas aqui eu não vou falar não, mas a noite não vai ter. Vamos lá. O versículo 21 diz assim, depois de entrar em Cafarão e logo no sábado Jesus foi ensinar... Presta atenção, presta atenção, foi ensinar na sinagoga. Amém? Aí continua dizendo assim, e maravilhavam-se. Com o quê? Com o quê? Com o quê, gente? Eu fico imaginando, por que não estão se maravilhando com a pessoa? Eu acho que deveria estar e maravilhado era com Jesus, com a pessoa. Tira a divindade de Jesus, vamos pensar na pessoa, no que está ensinando a doutrina, como se fosse eu e você. Mas eles não estão se maravilhando, isso é uma coisa muito interessante. qual é o segundo chamado? Ser igreja. Ser igreja. Você sabe que esse negócio de ser igreja é uma coisa interessante. Eu já me converti nas Assembleias de Deus, das Assembleias de Deus fui para Batista, da Batista fui para Brasil para Cristo, da Brasil para Cristo para quadrangular, aí fui para Metodista e agora voltei para quadrangular de novo. Para mim, tudo do mesmo. Tudo do mesmo, não muda nada, eu continuei o crente ruim como sempre, porque a igreja não... Mas não é isso que eu estou falando, não é da denominação, não, não é da denominação, não é para ser igreja IPC, não é para ser igreja quadrangular, não, gente, isso é instituição, não é disso que nós estamos falando. Aliás, uma das coisas que eu mais... Eu sou fã da igreja local, meu Deus do céu, lamento que eu tenho um tipo de vida hoje que vou na minha igreja duas vezes por mês, não, eu vou mais, mas eu estou falando em culto, eu vou só duas vezes no mês, vou durante a semana, mas para atividade de reinamento e capacitação, mas eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de culto, eu gosto de culto, imagina, sou fã de culto, e culto assim, culto. Tinha um amigo meu, que é amigo do pastor Toninho, ele dizia assim, rapaz, o culto da minha igreja é tão ruim, tão ruim, que até o anjo da guarda fica lá fora, olha, que maldade, o cara falar isso, mas é força de expressão, brincadeira dele, porque não existe culto ruim, não existe, não existe culto ruim, você entendeu? Você vai em lugar assim, com aquele louvorzinho, né? Eita, Jesus, nem vou comentar, e a pregação, meu Deus do céu, gente, mas não é para você, não, o culto hoje não foi bom, tá, e daí? Foi para você? Não foi, então, uma das coisas que me chamou muita atenção no culto, na minha igreja, eu fico olhando as pessoas, porque as pessoas inspiradas, adorando, ouvindo a palavra, me inspira, e o testemunho do outro me dá força, eu, você entendeu? Teve um tempo na minha vida que eu ia, Bernadette, na igreja, no culto de oração e não orava, ficava ouvindo a oração dos outros, é, porque eu achava tão bonito a pessoa orar, achava tão, eu digo, meu Deus do céu, essa pessoa ama Jesus mesmo, e ama mesmo, e ama mesmo, isso me motiva, então igreja, ser igreja é participar, tá junto, tá, quanto mais culto você puder participar, participe, quanto mais evento tem na igreja, vá, vá, porque só você é beneficiado, nem espera as pessoas te convidarem, ah, vai ter culto amanhã, não, não preciso saber não, já sei, vou estar lá, quando a pessoa, ah, eu não estou muito afim de culto, está morto por dentro, está morto por dentro, comece a fazer uma avaliaçãozinha, ah, estou cheio, ah, sei, é feioso, isso sim, por quê? presta atenção, eles estão se maravilhando, essa é a primeira evidência, pastor Antônio, do ser igreja, se você não está se maravilhando, alguma coisa de errado está acontecendo dentro de você, ou já aconteceu, você entendeu? não é se maravilhando com o pregador, não é se maravilhando com o músico, com a música, ah, vai cantar Ana Paula Valadão, vai te catar, horroroso, você entendeu? ah, vai cantar Aline Barra, vai cantar não sei quem, ah, eu gostei dessa música, grande coisa, grande coisa, não é isso, ser igreja é outra coisa, é um negócio diferente, você entendeu? e o maravilhamento, Bernadette, vem de dentro, vem de dentro, você começa a perceber que alguma coisa especial está ali acontecendo dentro de você, você está se maravilhando, agora eles estão se maravilhando do que? estão se maravilhando do pensamento de Cristo, porque a doutrina não é um conjunto de regras, doutrina não é um esboço de normas, não, doutrina não é isso, não, ah, que? não, não é isso, não, ah, que que é isso, não é, doutrina são os valores de Jesus, doutrina é a revelação que chega no coração da gente e queima por dentro da gente e deixa a gente inquieto e essa inquietude e essa inquietude nós vamos nos maravilhando, nos maravilhando, nos maravilhando com a doutrina, não com o pregador, não com a estrutura, não com a letra da música e não com o cantor, não com a programação, é algo que de dentro para fora, maravilhados, eles estavam tão maravilhados que chega uma hora que eles perguntam ao pastor Antônio lá na frente de maneira muito incrível, quando chega ali no versículo 27, todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, que é isso? Não é bonito isso? Que é isso? O que está acontecendo aqui? O que é isso? Aí eles fazem o seguinte, uma nova doutrina, ou seja, a revelação, quando você vem para a igreja, não vem para se exibir, não, eu sei que isso é humano, tá? Alguém me disse recentemente que a gente se veste para os outros, a gente não se veste para nós, porque se a gente se vestisse para nós, a gente vinha de pijama, do jeito que levantou, lavava o rosto, tomava um cafezinho e vinha do jeito que a gente queria, a gente se veste para os outros, eu quando vou comprar roupa, que é raro ir, eu vou arrastar, pela minha esposa, você tem que ter o cara para as camisas, aí ela tem que ir eu digo, qual que é que você acha legal? ela é essa daqui, eu digo, então vou levar eu estou ligando para, o que as pessoas vão pensar? vai para a caixa prego quem comprou a camisa foi eu, é minha? você entendeu? então nós somos orientados a vestir para os outros, a parecer uma das coisas que eu faço quando saio de casa para ir para o culto para a igreja, digo, senhor me dá uma palavra de revelação hoje, ministro, meu coração precisa de tantos desafios tantas encrencas tantos boletos para pagar você entendeu? dá uma palavra e a palavra, a doutrina vem a gente através da letra da música através da oração do irmão através da pregação por que não? você entendeu? porque se eu não não ficar maravilhado no culto é porque a revelação não veio a doutrina não chegou a revelação de Jesus não chegou se eu não digo o que é isso? você entendeu? o que é? se eu não me admiro alguma coisa está errada não com o pastor não com o pessoal do louvor não com a... não, não não tem nada a ver não tem nada a ver tudo bem quanto melhor a estrutura tudo bem quanto melhor ensaiar quanto melhor o sermão mas, gente a revelação não depende dessas categorizações humanizadas é preciso mas não depende não depende eu desisti de achar que depende eu desisti acontece cada coisa que eu digo meu Deus do céu eu digo não é possível mas para Deus nada é impossível Deus se chama para ser igreja e para ser igreja é ser exposto a doutrina a revelação e quando você é exposto qual é a evidência você se maravilha agora eu vou fechar e aí é uma pancada dura uma pancada dura de repente de repente olha aí de repente olha aí olha o texto não fuja olha aí versículo 24 não versículo 23 23 e logo achou a palavra logo aí a palavra logo pastor Antônio é o seguinte Jesus está lá falando a doutrina e aparece um homem imediatamente a palavra logo quer dizer o cara se meteu na programação percebeu? esse é o sentido a palavra logo ou imediatamente significa aquele gaiato se mete na programação da doutrina amém? estão entendendo? o que que tem pauta? a doutrina aí chega um gaiato fazendo gaiatice um homem e a ideia é que é um homem amém? acharam aí? e logo apareceu um homem e aí Marcos qualifica dizendo que está possuído por dia espírito imundo mas olha o que ele diz no versículo 24 olha a safadeira desse horroroso o que você quer conosco pode ver que ele fala plural não é um homem ele não deveria falar o que tu vem aqui me desbancar porque o lugar de fala é meu não ele usa como sistema conosco orgânico um sistema orgânico que dominava aquela igreja que tinha lugar de fala agora aparece Jesus trazendo a revelação e aí está tirando o lugar de fala dele e ele diz o que tu tem o que que o que você quer conosco Jesus Nazareno você veio para nos destruir você entendeu olha para cá onde a doutrina revelação não tem lugar de fala quem tem lugar de fala é o contrário entendeu o contrário é o que os demônios tem lugares aí gente assim ó que os demônios já tomaram contas os ensinamentos as ideologias já fizeram a cabeça das pessoas dentro da igreja dentro da igreja até livros tá doutrinas enviazadas não tem nada a ver com as escrituras aí vai tomando lugar de fala os demônios vai gritando pode olhar que o cara chega gritando e eles gritam mesmo gritam porque eles mandam você diz não mas os tempos estão difíceis hoje meu Deus esse mundo esteve sempre difícil é porque você não viveu nos outros tempos você está vivendo só o seu eu prefiro Antônio esse tempo nós do que a época dos discípulos Deus me livre Deus me livre e antes dos discípulos dos profetas eu não queria estar ali nem uma hora e na época do povo de Israel no Egito no deserto Deus me livre e na época do período interbíblico ali de Malaquias até Mateus aquele período de 400 anos não queria estar ali dos macabeus que resistiram o domínio do império de Alexandre o Grande que tomava conta do mundo ia invadindo o mundo e tomava uma cidade e levava para lá a cultura grega com seus deuses com a sua idolatria sofisticada com seu pensamento antagônico ao reino de Deus eles iam implantando implantando chegaram em Israel o pessoal resistiu levaram pau na cabeça porque o império o império grego com Alexandre o Grande depois teve os seus desdobramentos com quatro generais mas eu não vou entrar no mérito o fato gente eram tempos difíceis tempos difíceis depois de Jesus ressuscitar o discípulo começaram as igrejas aí veio Paulo meu Deus do céu agora está bom demais tem bom demais tem um pessoalzinho aí fazendo barulho mas a gente moleza moleza você entendeu? eu quero que aperte mais você falou vai piorar vai piorar com fé em Deus por isso que eu vou para o Maranhão correndo não tem disso não amém? e o que que Jesus fala para esse homem o que que Jesus fala? o que que Jesus diz? só isso agora o que que faz o demônio o endemoniado as ideologias o pensamento anticristão que estão aí o que que faz calar a doutrina como a palavra inebriza da palavra digira a palavra se fortaleça na palavra nos valores que os demônios não tem espaço é isso é simples não existe outro lugar para você vencer o demônio a não ser com a igreja e junto com a igreja não existe não existe agora tem uns gaiatinho aí que fica aí eu amo Jesus mas não gosto da igreja vai te lascar bicho não tem isso não você não vai achar a igreja perfeita no mundo não vai a minha meu Deus é horror mas é igual a a arca de Noé aquele fedor horroroso lá dentro aqueles macacos aquelas girafas aqueles sei lá aqueles bichos tudo lá fazendo bagunça você consegue imaginar dentro da arca? mas lá fora estava pior eu vou para onde? você entendeu? se você achar uma igreja boa saia correndo de lá porque ela vai ficar horrorosa com você não tem a igreja foi o que Deus nos deu para nos sustentar quem seria eu se não fosse a igreja me apoiar me discipular cuidar de mim então as gaiatice aí não gostei vai procurar o que fazer no Maranhão rapaz e tem gente tem gente que diz assim acabou meu tempo eu digo cara você não sabe nem o caminho de casa como é que você vai discernir os tempos feoso você entendeu? ela não sabe nem o caminho de casa ainda coloca no GPS e quer entender de mística de metafísica de movimento sobrenatural eu dou risada você entendeu? eu preciso da igreja a igreja é meu lugar de ser abençoado ser igreja é lá que os demônios são calados pronto como? quando eu sou educado na verdade eu uma das coisas que eu gosto do pastor Antônio é que é isso ele preza pelo o ensinamento correto você entra na biblioteca lá tem de tudo é isso vai atrás procura saber o melhor para orientar as pessoas ser igreja ser igreja eu às vezes chego no aeroporto seis da tarde e vou direto para a igreja não vou pregar eu vou lá cultuar você entendeu? você entendeu? o que que é o desenho? última última não penúltima chamado de Jesus terceiro chamado de Jesus terceiro chamado qual que é o versículo? nós fomos até onde agora? agora olha que coisa interessante versículo 29 e 30 e 1 é bem curtinho é bem curtinho qual o chamado Bernadette? o chamado agora o primeiro é para ser discípulo o segundo é para ser igreja e o terceiro é para ser família restaurada Jesus tem chamado para você ser família eu poderia até colocar curada mas eu gosto da palavra restaurada aí deu a hora do almoço deu a hora do almoço terminou na parte da igreja e Jesus é esperto né Jesus tem dois discípulos irmão Simão e André que ele acabou de manhã cedo selecionar lá na praia e tem mais dois que é João e Tiago Jesus tem que escolher uma das casas para encher a pança e Jesus olhou e disse ô Pedro vamos para a tua talvez seja talvez fosse a mais perto da sinagoga uma fome varados de fome gente esse negócio de convidar Jesus para casa não era um negócio muito bom não tinha que estar convertido porque ele não ia sozinho ia no mínimo treze aí eu não convidava não se vir aqui traz o lanche mas os caras convidavam os caras convidavam estava convertido mesmo e convidavam aí aqui eu acho foi Jesus que convidou porque deu fome e disse Pedro vamos lá comer um rangozinho então aí já é meio dia só que tem um detalhe quando Jesus chega lá alguém vem com a notícia para ele olha o que diz e saindo da sinagoga foram com Tiago e João para a casa de Simão e André a sogra de Simão estava de cama com febre e logo deram essa notícia a Jesus você consegue imaginar não sei se Pedro sabia né chegar para Jesus e disse ó Jesus você veio aqui e o que? ele disse eu venho almoçar então Deus vai te falar é que quem faz a comida hoje está doente o que que eu escolhi essa casa podia ter escolhido a casa de João e Tiago que cena né bonita mas Jesus está ali na casa ele que escolheu aquela casa amém ele sabia que tinha alguém ali desculpa a expressão vocês vão já entender endemoniada a sogra não tem nada a ver com a sogra senão você ah sogra você está sendo deselegante não nada a ver poderia ser qualquer outra pessoa aí você diz tá qual é a base bíblica para você dizer isso presta atenção eu vou te ajudar já que eu citei o assunto o texto continua o versículo 31 então aproximou aproximando-se Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se se e tem um ponto não tem não tem um ponto e diz assim a febre a deixou essa palavra Bernadette a deixou é a mesma palavra que aparece lá quando o demônio foi expulso do homem então os especialistas entendem que nesse caso a febre é uma espécie de prisão diabólica não que toda febre seja nada disso não que a doença seja algo de origem diabólica não tem nada a ver é esse contexto não é forte isso? eu acho super forte ou seja aquela mulher que deveria estar servindo e poderia ser qualquer um tá acamada e o serviço não tá sendo feito e agora Jesus chega e resolve o problema da família então o que o terceiro chamado é pra você ser família curada depois da igreja não existe nenhum lugar mais importante pra Jesus se fazer presente do que a família você sabe que aqui foi colocado o assunto o pastor Antônio colocou o assunto da eleição da pessoa que parece que é daqui da igreja né vai ser é candidata ao conselho tutelar é tá um movimento muito forte no Brasil inteiro e tá bem defragado né esquerda e direita todo mundo sabe as pautas do outro lado e todo mundo sabe onde que eles atacam né gente isso vem há muito tempo é porque a gente não prestava atenção não ligava ontem lá em em Telemico Borba minha aula que eu fui dar na ONU para o pessoal lá de Telemico Borba era sobre política consciente na perspectiva cristã eu escrevi quatro livros inclusive tá exposto você pode ver no final é um é uma série de quatro o último tem esse título política consciente você pode até adquirir para se beneficiar disso mas o movimento eu não tenho tempo para ficar explicando mas o movimento do ataque à família é elaborado é planejado tem um é perdão eu posso ir atrás e mandar para o pastor Antônio e ele dar para vocês mas tem um mega empresário americano que investiu não sei se o ano passado ou esse ano quatrocentos e quarenta e quatro milhões muito dinheiro né gente não é quatrocentos e quarenta e quatro mil que isso você tem isso aí todo mundo tem todo mundo tem quatrocentos e quarenta e quatro mil aqui em Campo Morão você vai ali o pessoal tem todo mundo é milhões em pautas contra a família contra o cristianismo então o negócio é trabalhado eles vêm planejando há décadas essas invertidas é planejado vocês acham que a passeata LGBT lá em São Paulo aquilo tudo é financiado aquele pessoal que vai ler tudo gado né lubridiado alguns de vocês passaram na faculdade nas áreas de humanas né você sabe que os jornalistas no Brasil oitenta por cento é de linha progressista a imprensa superior tribunal federal a justiça enfim tudo estão tudo alinhada tudo alinhada só que tem um detalhe tem um rolo compressor um rolo compressor e eu vou terminar com essa informação é vindo no contraponto porque agora os evangélicos no Brasil despertou despertou e espere espere aí cinco anos dez anos algum de nós não vamos ver os mais novos vão ver não tem como segurar eles têm um medo que estão se pelando de medo porque a gente está se organizando é tem muita coisa poderosa fazendo aí está sendo feita aí muita coisa tem denominações inteiras se articulando para ir nas comunidades locais para fazer consciência política despertar o pessoal e etc o conselho tutelar é um exemplo você tem que sair daqui mesmo mandar aí o número para a pessoa e o maior número de pessoas possível que você puder influenciar para votar você tem que fazer isso que é o mínimo mas isso é um detalhe porque tem várias áreas eu vou agora eu vou terminar com esse raciocínio eu fui visitar a Fidelis a Fidelis é a faculdade é a faculdade da irmã Menonita da igreja irmã Menonita e eu vou dizer exatamente o que eu perguntei para o reitor eu digo por que você criou uma formação um bacharelado de pedagogia e psicologia tem tanta coisa aqui em Curitiba ele olhou para mim e disse assim José Dac é porque eu quero formar professores conservadores com viés cristãos cristãos e que sejam espalhados nas escolas no Brasil inteiro como mensageiros do reino de Deus e como contraponto as ideologias anticristã aí eu achei aquilo tão lógico que ele colocou de uma maneira mais abrangente aí eu comecei a divulgar nos meus grupos lá em Curitiba vai fazer psicologia vai na Fidelis vai fazer pedagogia vai na Fidelis porque se a gente começa a articular em todas as áreas da sociedade ter bons profissionais bons funcionários públicos fiéis à doutrina crente no Senhor Jesus gente nós vamos revolucionar numericamente nós somos 30% mas a projeção para daqui a 8 anos em 2030 sermos 40% e isso não é projeção evangélica é o IBGE que projetou isso se você entrar lá no IBGE no censo que tem essas projeções que em 2040 nós vamos ser a maioria absoluta de evangélico no Brasil ninguém vamos para cima eu tenho 61 anos eu decidi 12 anos atrás começar me formei nessa área de política fiz algumas especializações comecei a produzir então eu tenho dois cursos um de ideologia anticristã e outro sobre política consciente é o mínimo que eu posso fazer é o mínimo tem muita gente fazendo coisas maiores e melhores mas eu vim do Maranhão só tenho isso por quê? precisamos de família restaurada amém? Jesus tem que entrar lá na casa e curar expulsar o demônio para as pessoas levantarem e começar a servir a Jesus na família na igreja você entendeu agora? entendeu? e a deixou era uma força maligna que estava prendendo a mulher ali no leito na cama e muita das nossas famílias tem gente assim filhos cunhado família eu vi um testemunho parcial eu desculpa eu não tenho informação detalhada da mãe do José de Camargo e do Luciano porque o José de o Luciano se converteu e agora ela está orando para o José de Camargo e aí ela deu o testemunho dizendo que isso já faz tempo que ela está fazendo isso e ela não se dá por vencida a mãe do José de Camargo e do Luciano não se dá por vencida porque ela para ela só será plena quando toda a família estiver nos pés de Jesus é uma coisa que a gente tem que elogiar as mães as mães são muito boas para isso os pais não os pais são mais relaxados não sei vocês mas o meu pai meu sogro e eu somos relaxados os que eu conheço mais relaxados nem liga mas a minha mãe meu Deus do céu que é todo mundo na igreja a minha sogra ai meu Deus minha esposa ai meu Deus eu não mais devagar as mães são mais apaixonadas intercede e que bom que bom que as mães fazem isso amém última coisa e aqui só para fechar que eu não vou entrar em detalhe a última é o chamado para achar aí no pôr do sol achar aí qual que é o versículo opa agora é o chamado olha o que diz aí o segundo o quarto chamado eu vou só ler e fazer o apontamento a tarde depois do pôr do sol trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniado que não acaba mais gente esses endemoniado aqui não é o que você está pensando não porque para a gente pastor não tem endemoniado é quando o cara cai aqui não gente isso é os piores demônios são os da mente das ideologias que não sais com declarações está amarrado sai dele não sai sai com anticorpos com vacina e a vacina é a sã doutrina a palavra a palavra que cura IPC você entendeu é isso é isso que muda gente é isso que cura quer expulsar demônio quer leva a sã doutrina cura não tem essa sai dele grande coisa está amarrado tem uns que sem vergonha que fica aí fazendo gracinha gaiatice demônio que não tem o que fazer os fortes mesmo eles estão na mente no pensamento e está todo mundo na rua está aí está na rua está na rua então o o quatro chamadas e último o quatro chamado para ser aliás ser testemunha ser testemunha de Jesus na rua na rua já pensou a menina que vai ser eleita no conselho tutelar o testemunho que ela vai dar lá gente quando eu chego num ambiente novo a primeira coisa que eu falo assim olha gente eu sou cristão tá eu não digo eu sou pastor um rapaz me perguntou você é pastor eu digo não sou cristão o que que interessa pra ele eu ser pastor não ser sou cristão e dos bons você entendeu imagina é isso mas ser testemunha onde ser testemunha lá na escola ser testemunha lá na na vizinhança ser testemunha lá no trabalho o seu chamado é pra ser testemunha pra ir pra rua agora Jesus está na praia da praia vai pra igreja da igreja vai pra família da família vai pra rua e esse movimento os quatro chamados de Jesus e se você olhar eu vou só ler aqui porque eu já passei um minuto do tempo que o pastor me deu não eu sou obediente e humilde e toda a cidade estava reunida a porta da casa quer dizer na rua e ele curou muitos que se achava doente todo tipo de enfermidades também expulsou muitos demônios não lhes permitindo que falassem legal né não demônio não pode ter lugar de fala não pode eu ainda eu não vou ver isso que eu estou com 61 anos mas eu ainda sonho com esse Brasil onde todos os espaços públicos os demônios não tem lugar de fala eu acredito nisso me despertou há 12 anos atrás 2010 me despertou pra isso eu disse eu vou trabalhar sobre isso vou trabalhar eu tenho uma biblioteca de quase 17 mil livros e eu tenho só na área da política nesses últimos política e sociedade e cidadania eu devo ter em média ali uns 500 livros só nessa área de pesquisa eu decidi aí meu filho está caminhando nessa área nós temos um projeto que estamos levando para as denominações sobre política consciente pastor onde é que está a caixa enquanto você vai lá eu faço as considerações aqui finais eu pensei que estava desculpa e aí o que a gente está fazendo a gente está trabalhando esses quatro temas que eu coloquei para vocês só para você ter uma ideia cada um desses chamados eu estou escrevendo pastora Bernadette um livro como ser discípulo como ser igreja como ser família restaurada e como ser testemunha talvez testemunha contagiante talvez eu vou pedir ajuda para minha esposa escrever junto isso aqui ela como a pastora Bernadette são psicólogas e enfim eu não sei isso vou convencer ela mas eu vou escrever uma série de livro vou fazer um curso e eu estou pensando até desafiei o pastor Antônio para para ele fazer um doutorado eu estou envolvido no eu vou só abrir aí pastor para pegar um se você abrir ali eu já tiro aqui ver se eu acho pelo menos o livro que eu queria opa achei aqui talvez eu não veja todos eu não mostro para vocês todos aqui porque está muito longe mas eu achei aqui um esse aqui não estou diminuindo o peso aí para você pastor olha o cara atrapalhado eu pastor quem quiser a bíblia eu trouxe três tá eu trouxe três acho que não não está aqui até aqui achei muito bem achei legal ó esse livro a formação de uma política consciente é uma série aí depois tem este a formação de uma de uma igreja cidadã tem esse a recuperação da prática da justiça social e tem mais um por aí ó esse é o o número um recuperando o valor da pessoa humana ok de qualquer forma estão vão estar exposto em algum lugar aí né ah cada livro desse é vinte e cinco reais a bíblia eu tenho três ali que eu vim lá do local onde eu estava ontem e sobrou três ela é capa de couro se você olhar lá pega lá pastor Antônio mostra aí por gentileza me ajuda aí estou terminando pastor ó olha que coisa bonita ó pastor Antônio já tem uma foi eu que te dei pastor ó tem um também olha mas tinha que comprar comigo então gente bonita demais ó meu Deus do céu ó e se você lê em espanhol esse mês está saindo no mundo em espanhol e o ano que vem com fé em Deus vai sair em inglês eu não vou ler porque eu não sei ler nem maranhense português vou ler amém essa era a conversa nossa hoje eu espero ter te ajudado eu queria orar por você porque muitas dessas questões aqui tem a ver com você com você como o preço da bíblia 225 para você que tem muito dinheiro quem não tem dinheiro aí eu faço um desconto agora não vem com brincadeirinha sem graça não tá amém amém foi um prazer a noite nós vamos estar aqui né pastor um tema muito instigador e espero revê-los com a mão no seu coração pai muito obrigado por esse tempo hoje cedo obrigado por esse texto fabuloso esse primeiro dia com Jesus senhor que nós possamos estar aqui consciente que o chamado de Jesus primeiro é para sermos seguidores dele mas não para aí para ser seguidor de Jesus o senhor está dizendo nesse texto que implica em ser igreja vivenciar igreja estar junto com os irmãos na comunhão nos contos é isso que o senhor quer dizer para nós sermos edificado na sã doutrina e que os demônios não tem voz e nem lugar de falar na nossa vida senhor nos ajude nos ajude e nos ajude também entender e refletir sobre a necessidade do senhor ir na nossa casa restaurar nossa família levantar os que estão deitados ali no desânimo nos ressentimentos nas amarguras da vida oh senhor vai ali levanta levanta e que essas pessoas possam servir-te servir ao senhor mas sobretudo o senhor também nos chama para ser testemunhas na rua nos espaços públicos senhor nos ajude que cada um de nós que saímos daqui saímos consciente de que estamos desafiados para andar nessa trilha e atender os quatro chamados do senhor é assim que oramos é assim que cremos é assim seja e quem crê diga amém amém o senhor o senhor o senhor o senhor O que é isso?